Bora, Mauro. Vamos. Olha só, a gente teve rua de fogo no entorno do Independência e essas imagens que vocês vão acompanhar foram feitas, sabe por quem? Quem? Igor Rabelo, de dentro do ônibus do time do Atlético. Legal, né, gente? Olha, contratado neste ano, o zagueiro fez questão de registrar o momento nas redes sociais. Agora, Mauro, imagina como deve ser emocionante chegar nesse clima ao estádio. Olha isso, que incrível. Legal demais, né? É, o jogador se sente mais empolgado, né? Demais, dá um gás ali, né? E com o apoio da torcida, o Galo empatou com o defensor e se classificou para a fase de grupo da Libertadores. Balança, vamos ver. Logo na chegada ao estádio, os americanos foram surpreendidos com um... Esse aqui é um cardápio, né, mano? Um cardápio. Nesse cardápio, duas opções e apenas uma escolha. Que tal uma noite com emoção ou sem emoção? Com emoção é melhor, né? É emoção, é lógico. O Galo gosta de complicar um pouquinho, né? É o segredo, né? Aquilo que a gente precisa para dar aquele negocinho a mais. Tira a emoção, 4x0 para o Galão do Amor. Teve torcedora que até viu algo a mais no cardápio. Tá aqui, ó. O Galo vai ser campeão da Copa Libertadora. Já esse garotinho aí não precisou de cardápio nem nada. O hino do time de coração estava na ponta da língua. Nós somos o clube do Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. E teve sim um pouco de emoção. Com o jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Zé Welleson, o Atlético conseguiu segurar o 0x0 contra o defensor. Está classificado para o grupo E da Copa Libertadores da América. Passamos um aperto na classificação na primeira e na segunda, inclusive hoje. Então, não custa nada, não custa nada a gente passar com mais facilidade. Agora é o seguinte, nós entramos na Libertadores. Nós sentimos o gosto agora, como é que funciona a coisa. Então, eu acho que o nosso time também vai entrar melhor. Agora sim o buraco fica mais embaixo e que nós possamos ter essa continuação que nós tivemos nesses jogos. Acredito que nós fizemos grandes jogos fora de casa, onde nós acabamos definindo a nossa própria classificação nas duas partidas que nós tivemos.